Fala aí sonhadores, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje o treinamento vai ser de resistência física muitos garotos tem me pedido vídeo de resistência física, faço um aquecimento de pelo menos 10 minutos para você evitar lesões assim como eu Bom sonhadores, basicamente esse treinamento vai se resumir sobre intervalados, eu estou usando o meu relógio da Apple aqui para contar as voltas e a quantidade de tempo, vão ser 15 minutos fazendo um intervalado Deixa eu ligar o relógio aqui no modo corrida para contar o tempo certinho de 15 minutos fazendo treinamento de resistência não precisa muito mais do que isso, então aqui a gente vai correr até aquela linha de fundo e depois nas laterais do campo a gente vai dar o trote e assim vão ser durante 15 minutos, quem sabe aí depois dos 8 minutos eu troco de lado para não ficar só numa direção Fechou, vamos que vamos então, bora então para o treinamento, fechou, bora Aí, aqui eu vou trotar, trotar é só fazer o trotinho aqui, só correr devagarzinho E aqui nessa lateral eu vou dar o pique de novo A minha velocidade está em torno de 60% do máximo que eu consigo, fechou? Então, do mesmo jeito que você começou o seu treinamento dando um sprint ali, é o jeito que você tem que terminar no final Como ele é um treinamento curto, ele é um treinamento que dá para ser cumprido Diferentemente se você começa um treinamento com um objetivo de 30 minutos Aí já seria difícil você manter o mesmo ritmo porque ninguém aguenta todo esse tempo de resistência correndo um treino de intervalado Vai depender também muito do campo que você esteja, né? Porque aqui eu estou num campo pequeno, é um campo society E eu corro ali na média mais ou menos de uns 50 metros no sprint E mais ou menos uns 10 metros de trotinho Claro que ele se torna muito mais intenso, né? Porque como o espaço é reduzido Mas num campo grande, você normalmente vai correr maior distância Porque o campo ele é maior E depois, porém, também você vai descansar mais, você vai trotar mais E a intenção do treino intervalado é exatamente essa, né? Que você corra de uma forma rápida Como eu disse para vocês, na velocidade de 60% E que depois você trote, né? O trote, ele é para você descansar, na verdade Vamos que vamos Com dois minutos, já dá para sentir Ele é um treino que você deve dosar bastante a sua velocidade Usar bastante a respiração para que você não fique tão ofegante E aí você dificilmente vai conseguir cumprir o objetivo do treinamento Então use a respiração do nariz Soltando pela boca sempre Ou vice-versa Para você não cansar e fadigarrar Claro que para você fazer um treino desse E manter a média, você precisa estar preparado Você precisa vir de uma sequência de treinamento Semanal muito boa Para você conseguir cumprir o treino Porque, ao contrário do que muitos pensam O treino de resistência física, ele é difícil Mas é o que eu falo para você Dá para cumprir Se você fazer ele intenso e curto Entendeu? É diferentemente de você fazer intenso e longo Em longo tempo de treino Isso não é futebol 3 minutos e 29 Eu vou ser bem sincero para vocês Que no minuto 3, minuto 4 Eu já estava sentindo bem o treinamento Estava sentindo o cansaço bater Mas isso é completamente normal Eu sinto que com você pode ser igual Ou até mais Você pode sentir mais Porque talvez você não treine como eu todos os dias De forma muito regular Porque essa é a diferença do atleta profissional Ele treina de forma muito inteligente, sabe? Ele não treina nem muito e nem menos Fica sempre na média Caraca! 5 minutos Quase 5 minutos O campo é pequeno Faz você correr mais Eu sempre tentei manter a regularidade do meu sprint Sempre tentei Desde o começo até o final Porque quando você chega ali no minuto 8, minuto 7 Você vai sentir bem cansaço Você vai começar a puxar o fôlego E talvez você não vai encontrar Isso é porque você está mal fisicamente Talvez é porque você não está se preparando tão bem Como deveria ser, tá? Não adianta você vir querer fazer um treino Um dia Um treino destes E depois no outro dia você ficar sem treinar Após o outro dia você também não treinar Isso você não vai ganhar Pelo contrário Você só vai Ficar mal fisicamente Porque essa é a diferença dos atletas Que querem alcançar um bom objetivo, sabe? Imagina Você ter uma peneira daqui a um mês Você precisa se preparar muito bem Tanto fisicamente Que eu já falei para vocês várias vezes Que a preparação física é fundamental Para o atleta Para os técnicos que hoje em dia adoram Jogadores que tenham um bom preparo físico E tecnicamente Que é fundamental para o jogador Você evoluir o seu talento Claro, isso é Ninguém pode negar uma coisa dessas, tá? Mas o nosso treinamento de hoje Ele é intervalado Ele pode ser usado no treino de vocês Numa segunda-feira Numa terça-feira Numa quarta-feira Eu estou dizendo Que você deve fazer uma vez na semana E não três vezes na semana Porque isso não tem condições Você não vai aguentar Você vai chegar na quinta-feira morto E essa é a diferença Como eu tinha falado para vocês De um atleta que treina todos os dias Treinos curtos Mas de forma regular Ele tem constância É muito importante a respiração Isso faz toda a diferença Aqui Para você controlar É um treino difícil É um treino Que você possa sentir dificuldades Porém Ele é um excelente treinamento O treino de resistência física Ele ajuda demais o atleta A ganhar aqueles minutos importantes No final do jogo Que a gente precisa Para, por exemplo Ganhar na velocidade De um jogador Mesmo que você seja mais lento Do que o outro jogador Mas você tendo resistência Tendo força Para ultrapassar o jogador Isso é fundamental Isso é essencial Para qualquer jogador de futebol E para quem também quer emagrecer Por exemplo Um treino desse Nossa Ele é indispensável Para você fazer Durante a semana Não pode faltar um treino de intervalado Assim como esse Durante uma semana Para quem quer perder peso E claro O fundamental é a alimentação Sete minutos E aí Entra o meu curso de alimentação Se você tiver interesse Lá eu passo a minha experiência Para você Se alimentar bem Com o meu curso Que custa apenas 40 reais E você tem por aberto Os meus alimentos Que eu consumo No meu dia a dia Para poder Aguentar a sessão De treinamento semanal E aguentar a sequência De jogos Que é muito intensa Então com os alimentos Do meu curso Você vai aprender A ter uma alimentação De um atleta E não é nada caro Pelo contrário Muito barato Você vai progredir muito Gastando pouco Fechou? Se você tiver interesse O link está na descrição Se você tiver interesse Caraca, 8 minutos, vou mudar de lado, aí, mudei de lado, agora eu vou trotar aqui, fazer a mesma coisa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 10 minutos. 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 3 minutos 4 minutos 4 minutos 5 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 minutos 10 minutos 7 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos Z personaje Aí vai terminar 14 Aí fechou Concluímos 15 minutos 15 minutos de intervalado Certinho Quase 3 quilômetros Suficiente Cansado Mas faz parte Treinamento de resistência é isso Morto de cansado Cansado demais Treino quando ele é eficiente Ele pega bem, ele cansa bem E é isso que a gente quer Então é isso sonhadores Nosso treino de resistência de hoje Treino muito bom Treino concluído com muito sucesso Lembrando que você não precisa fazer um treinamento De 30 minutos de resistência Porque isso não tem nada a ver com o que a gente pretende Dentro do jogo No jogo você corre por volta De mais ou menos 5, 6 quilômetros Eu como zagueiro Corro essa distância Num jogo oficial Você num treinamento Você vai correr Aí 3 quilômetros Num treinamento específico Com a sua equipe Num treinamento sozinho Como hoje A gente correu quase 3 quilômetros Deu 2 quilômetros e 94 metros Em 15 minutos Exatamente fazendo treino de intervalado Por que esse treino Ele é mais efetivo Do que você correr longas distâncias Porque aqui você corre basicamente Sem descanso Em alta velocidade Eu estava correndo em 60% Da minha velocidade Isso é considerável Boa velocidade Abaixo de 50% Aí você já consegue correr longas distâncias Mas Nosso foco é futebol E não atletismo Então se você tem essa mentalidade De às vezes querer correr longas distâncias Em não sei quanto tempo Está errado Isso não é o que a gente quer para o futebol O treinamento efetivo O treinamento para você ter uma regularidade constante De treinos todos os dias Ele precisa ser assim Curto Eficiente E que traga benefícios para você Hoje a gente treina uma resistência Eu estou aqui cansado Porque eu treinei a resistência Então eu quero que vocês entendam isso Então esse foi o treinamento de hoje Continue assistindo mais vídeos aí do canal Porque com certeza você está no melhor canal Aqui do YouTube Para você evoluir E compartilha com seus amigos Para a gente bater 10k Fechou? E deixa o like aí Para a gente chegar a meta aí de 500 likes Tamo junto Hashtag rumo ao estrelato Hashtag rumo à evolução E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.